Vamos de Lineker então um pouquinho tocar a Tua do Lineker e espero que vocês gostem. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá, me dá um beijo que eu quero, teu cheiro pro lado, pro meu edredom, te ensino a ter paciência, a ciência do que isso te ligo, eu, eu, já sou, oi. Quero andar por aí, descalça, sentada num bar e um bimbom, deitados na mesa de um bar, reconheço o teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, louca, a moça não vai aguentar, pá, 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 pá. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá, me dá um beijo que eu quero, teu cheiro pro lado, no meu edredom, Te ensino a ter paciência, a ciência que instigo, eu, eu, já sou, oi. Quero andar por aí, quero andar por aí, descalça, sentada num bar e um bimbom, deitado na mesa de um bar, reconheço o teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, louca, a moça não vai aguentar, pá, 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 pá. Tchau! Tchau, tchau, tchau